Fala rapaziada que assiste o meu canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Daniel Basta e pra quem já me conhece, estamos juntos aí com mais vídeo. E rapaziada, é o seguinte, rapaziada, já estou caindo aqui na poste, não, aqui na poste, mas conhecida como poste aí, ó. E rapaziada, vou estar mostrando pra vocês um vídeo muito top, meu parceiro, se inscreve no canal, já deixa seu like, ativa o sininho e comente aí se você prefere a Boca 3 ou o Silenciador, beleza? Comente aí se você prefere a Boca 3 ou o Silenciador na ranqueada, rapaziada, ó, já vai tomando bala, vai tomando bala, vai tomando bala, vai tomando bala e eu não consegui, eu acho que roubaram, foi minha kill que apareceu, matou ali. Provavelmente o safadinho ali roubou a minha kill, papou a minha kill, viram só aí galera? Como é ranqueada, ó, neste exato momento, aquele cara lá de cima estava trocando tiro com um outro cara ali, provavelmente estava ali pela guarita, ou ali pelaquele farol ali, eu não sei. Mas estava trocando tiro e apareceu no mapa pra mim, o que eu fiz, eu atirei no cara, porque o cara não estava em silenciador, então entregou a posição dele. Então rapaziada, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, se você for trocar tiro na ranqueada, meu parceiro, se você matou o inimigo, já fique ligado, saia imediatamente do local onde você tretou, beleza? Saia imediatamente do local onde você tretou, porque com certeza se tiver alguém ali próximo a você, ele vai se aproveitar da situação assim como eu faço sempre, ele vai ver que está tendo uma trocação insana ali e vai correr pra ele matar, porque ele vai saber que você está se rilando, você está totalmente miado, beleza? Então galera, galera, se você gosta dos vídeos de dica, vídeos de ranqueada, deixa o likezão e se inscreve no canal que é pra dar aquela fortalecida moralzinha aí e vamos rumo a 50k, opa, mira 4x aí é outro nível hein galerinha, mira 4x é outro nível aí rapaziada, já vamos dar uma luteadinha aqui, estou com uma escasinha, estou com uma mp5, não é muito bom, tenho que pegar uma arma de ruxo, tenho que pegar uma arma de ruxo porque o bagulho vai ficar doidão meu parceiro. Rapaziada, já estou subindo aqui, dei uma luteadinha, peguei uma mp40 na Porsche, peguei uma mp40 aí e já vamos ver se tem algum safadinho aqui por cima, vamos ver se tem um upgrade de colete ali, estou com colete 2, capacete 2 e rapaziada mano, vamos tentar trocar tudo com esse safadinho, olha lá, tem ali um upgradezinho, galera outra coisa muito importante, ó, mire no upgrade, por quê? Porque com certeza um safadinho vai querer estragar com a sua ranqueadinha, vai querer acabar com seus pontos e vai colocar uma mina ali pra destruir com a sua vida, beleza? Então, mire sempre ali, já morri várias vezes, teve uma vez que eu mirei, não ficou vermelho, fui lá pegar o upgrade quando eu chego perto e estourou a desgraça da mina em cima de mim galera. E rapaziada, vamos tentar aqui, ó, pegar um covezinho aqui, provavelmente ali não tenha ninguém, já estou na beirada de safe aqui galera, outra coisa muito importante é você ficar na beirada de safe, fique na beirada de safe ali na suavidade, olha lá, tem cara 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 lá, não, será que tem cara na guarita? Acho que não, velho, não tem cara na guarita, vem foi coisa agora. Galera, sempre vem alguém dali, ó, ou vem da Centosa ou vem ali da Pochinox também galera, mas provavelmente vem muita gente ali da Centosa, muita gente quer assim, olha lá, cara lá, vai tomando rajadão, vai tomando rajadão, 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 vai tomando, vai tomando, colocou o gelo safadinho. Bom, o safado já colocou o gelo ali, já vamos dar uma riladinha, acabou a minha balita, vamos dar aqui aquela rajadinha básica e o cara pegou o cove ali da antena galera, o cara pegou o cove da antena da torre ali, eu não sei, é uma torre né, não é antena. Olha lá, ó, assim que ele meter a cara ele me deu muito dano também e eu vou tentar, mano, vou tentar machucar ele, vou tentar dar rajadão nele de iscar galera, vou tentar dar rajadão nele de iscar e deixa ele meter a cara agora, olha lá, tá atirando lá, ó. Já vou dar uma rajada, vai tomando rajadão, vai tomando rajadão, já vai tomando rajadão, baixei o meu gato agora, eu hein. Rapaziada, vamos lá galera, vamos lá tentar matar esse safado galera, vamos tentar matar esse safado, ele vai ter que correr dali porque a safe vai comer ele todinho galera, a safe vai comer ele todinho, olha lá o safado lá, já vai tomar bala, meu Deus do céu, vai tomando bala, vai tomando bala, vai tomando bala, já matamos o primeiro, olha aí ó, vira só o que eu falei, estava trocando tiro e veio um cara pelas costas galera, veio um cara pelas costas e já joguei um gelinho aqui, tu quer trocar, nós troca Platina, tu quer trocar, nós troca, então bora dar uma rilada, vamos tentar dar uma bala nele pra assustar esse safado galera, não, galera, você vai tomando bala, vai tomando bala, vai tomando bala, é isso aí. Galera, você não pode ficar em hipótese nenhuma com medo do inimigo galera, mete bala nele que é pra ele ver que você não está com medo dele, beleza? Rapaziada, meu parceiro, vamos tentar pegar o covezinho ali, será que o cara vai correr ou não? Já vamos pegar o covezinho ali rapaziada e galera, mano, vamos tentar matar mais uma killzinha e fiz apenas uma kill galera, fiz apenas uma kill aí, vamos tentar fazer mais killzinha aí, beleza? Vamos lá rapaziada, vamos lá meu parceiro, vamos tentar pegar mais kill galera, então não esquece de comentar se você prefere a boca nível 3 ou se você prefere jogar de silenciador na ranqueada, beleza? Na solo ranqueada galera, então vamos lá, olha lá, está tendo um tiro lá ó, galera o que eu vou fazer? Eu vou subir logo aqui ó, eu vou tentar pegar logo a safe e esperar esse safadinho que acabou de trocar tiro lá em cima rapaziada, porque não adianta eu querer ir lá trocar com ele, sendo que a safe falta 38 segundos pra safe fechar, então já vamos tentar pegar ele aqui, pegar a visão do safadinho aqui, vamos tentar pegar a visão do safadinho E vamos tentar dar uma balita gostosinha nesse sacana galera, vamos tentar dar uma bala suavidade no sacaninha aí, galera, comenta cabeça de cachorro se você está, olha, vai tomando bala, vai tomando bala Vai tomando bala, seu safado mano, botou o queigo pra fora vai tomar bala galera, galera, comenta cabeça de cachorro se você está até agora no vídeo, beleza galera? Só os fiéis estão até agora assistindo 6 minutos de vídeo galera, tem gente que assiste só o começo, olha lá, está tendo trocação ali, tem gente que assiste só o começo do vídeo Olha lá, vai tomando bala, vai tomando bala, já vai tomando bala o cara na motinha, o cara pegou a moto, o cara pegou a moto, opa, outro cara, meu Deus, meu Deus, acho que eu não tenho mais gelo Vou tentar correr aqui, meu Deus, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, não, não me mata, não me mata e já peguei o covezinho aqui da árvore galera, já peguei o covezinho da árvore, tinha trocação aqui em cima também, vou tentar pegar o covezinho e dar uma riladinha aqui galera Galera, comenta cabeça de cachorro se você está assistindo o vídeo até aqui, porque tem gente que só assiste o vídeo no começo e pula o vídeo todinho Então comenta cabeça de cachorro, só os fielzão aí galera, comenta assim ó, cabeça de cachorro que eu vou dar um salve pra você aí, vou comentar, vou responder o seu comentário, beleza rapaziada? E galera, o cara quase me mata, olha lá, está tendo trocação, insanidade total lá, o cara quase me mata rapaziada, meu Deus, o que é isso? Galera, tem cara por aqui porque eu sei que ainda agora teve trocação aí, e eu vi aí que teve trocação galera, então vamos ver aí o que a gente vai fazer agora Vamos manter um pouco aqui, já já que esse cara aqui, olha ó, ainda estão trocando tiro lá embaixo, já já esses caras que estão trocando tiro vão subir pra cá porque a safe está aqui galera Então bora olhar aqui pra ver se a gente encontra esse safado, eu sou meio perturbado, sou meio doido, estou sem kit, olha lá o cara, olha lá o cara, bora voltar, bora voltar Porque eu estou sem kit galera, galera agora a coisa ficou complicada, o jeito é a gente esperar esses caras porque estou sem vida e o cara está vindo aí, provavelmente eu vou morrer galera Isso aí já é certo, tem 20 caras, tenho que conseguir um pouco de ponto galera, porque galera, quem está achando essa temporada difícil, olha o cara lá Quem está achando essa temporada difícil, vai tomar rajada, vai tomar rajada, vai tomar, já tomou o cabo gostoso, vai tomar, vai tomar, já finalizamos esse safado Moleque, agora eu estreifei o gostosinho no gostosinho hein galera, eu estreifei o gostosinho no gostosinho, quase que eu morro só tenho um kit Galera, eu vou pegar um kit e depois eu vou voltar pra lutear porque eu preciso muito urgentemente, urgentemente me curar galera Então já vamos dar uma riladinha básica, uma curadinha básica que é pra esses safados não matarem nós galera Beleza? E vamos já lutear, pegar o lutezinho do cara lá, tem gelo, preciso de gelo, preciso de kit, ele não tem mais kit Vamos lá, dar uma luteadinha aqui, pegar um estoquezinho, olha lá o cara de lança granada, não, 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 vai tomando, vai tomar Ai, meu Deus do céu, vai tomando, vai tomando, vai tomando o cabo, vai tomar Desgraça velho, está vendo como é bom silenciador galera Silenciador na ranqueada é essencial rapaziada, é essencial Então me prejudicou bastante, se tivesse um silenciador esse cara não iria ver a treta Provavelmente ia matar É isso aí galera, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado Tamo junto, falou, é nóis e fui cachorrão E aí Tchau 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 Tchau